Promoção do aniversário Banggood, medidor de pressão de pneus até 200 PSI com tela digital, link na descrição. Até aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje vamos conferir um vídeo de um cara que teve uma ideia bem inusitada, que é de colocar um motor GM em uma maré. Mas antes de tudo, dá uma conferidinha embaixo no link do site do Marcelin Special Parts, lá você encontra de tudo para preparação e esse também tem atendimento via WhatsApp, o número do WhatsApp também está embaixo na descrição. Dá um like no vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Certo, vamos lá. Primeiro de tudo, o cara afirmou que só era em pé, então talvez eu ficar um pouco recortado, eu não tenho o que eu fazer. Bom, o cara está lá mostrando, primeiro ele vai mostrar a maré dele. Enquanto ele faz isso, deixa eu só explicar uma coisa, por que é legal você colocar um motor GM na maré? Porque o motor da maré saiu no estilo, e o estilo saiu com o motor GM. Então se você seguir essa lógica, a maré também pode ter um motor GM. Se teve no estilo, e o estilo teve o motor de maré, entendeu? Seguindo a lógica. E agora está chegando aí, está falando que era uma 2.4. E o cara colocou o motor de Astra, segundo ele, no maré, tá? Então o motor e câmbio no maré. A parte mais difícil de todas ele fez, que foi fazer funcionar, fazer passar o movimento do câmbio pra roda, tá? Essa é a parte mais difícil, você prender o motor e colocar o câmbio pra roda. O resto, o cara é mais fácil, só que era a parte mais fácil que ele pegou um monte, tá? Ele até fala que ele tem a ideia de colocar um turbo, usar um compressor de ar-condicionado, não dá certo isso. Não tentem fazer isso que não dá certo, tá? O compressor ele tem que gerar pressão, mas não gera vazão. Isso é uma história pra um outro vídeo, tá? Não tentem fazer isso. O que acontece? O que foi que ele fez errado? Ele fez um sistema ali, pra funcionar, usando uma injeção basicamente analógica que ele fez ali, tá? Então não tem uma central controlando isso, é terrível, tá? Você precisa de uma série de sensores e coisas controlando, e ele não colocou isso. Ele fez uma injeção sem controle basicamente, tá? Isso é terrível, tá? Então, a parte mais difícil ele fez bem, a parte mais fácil ele fez errado, tá? O correto era ele colocar uma injeção programada. Se ele colocar uma injeção programada ali, pronto, acabou. Vai ter resolvido todos os problemas dele, tá? É só isso que ele fez de errado ali. O cara até manja de elétrico, pelo jeito que ele conseguiu fazer uma injeção analógica em casa. Então ele fala que o carro funciona falhando e tudo mais. Só que ele não colocou uma injeção programada ali, mostra o módulozinho ali, que ele tá pra adaptar a tudo. Ele fala que o seu HBR ali vai saindo. Mas não adianta, não vai funcionar direito. Ele tem que colocar uma injeção programada. Se esse cara aí colocar uma injeção programada, ele vai resolver os problemas dele. Ele vai ter um carro com uma injeção muito barata e um carro bem legal que você tenha, né? Então, é isso aí. Acontece muito do pessoal trocar, querer trocar o motor de maré, porque o motor de maré tem uma injeção muito cara, principalmente no rádio, alguma coisa assim. Então tem muita gente, eu mesmo vi nos comentários do vídeo dele, cara, onde você mora? Eu quero fazer o meu carro também, quero fazer a minha maré também. Tá? Então, isso é uma coisa racional a se fazer. As pessoas querem, porque eles precisam do carro pra rodar. Ninguém tá aqui pensando, ai meu Deus, que pecado, eu vou colocar um motor GM num Fiat? Não, ninguém tá pensando nisso. Os caras não tão nem aí pra isso. Os caras querem colocar gasolina e querem que o carro ande. Entendeu? Eles querem ter um carro que ande. Então, por isso que o pessoal tá mais preocupado com essa parte. Até pra ver que ele adaptou um painelzinho ali e tudo mais, tá? Mas é isso aí. A parte mais difícil ele fez, a parte mais fácil, ele pecou bastante, tá? Que é só meter uma injeção programada. Põe uma Pandu ali, não precisa ser a Pandu mais top, põe uma Pandu básica, tá? Então a gente pode ver lá que ele usa um sistema bem arcaico. Mas o motor tá funcionando, mas falhando. Deve tá fraco pra caramba também, tá? Então é só isso. Só colocar uma injeção programada vai resolver todo esse problema aí, tá? Só faltou isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham matado a curiosidade, né? Desse maré. Tem outros aí. Tem um cara que colocou o mesmo motor também, e ele já fez mais bem feito. Um motor GM numa Brava, tá? Então também fez o mesmo sistema. Então eu acho que essa é a ideia. A gente pegar lá a ideia do estilo, que o estilo saiu com o motor GM, e colocar o motor GM numa areia. Porque se você seguir o raciocínio, dá certo. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixem aquele gostei. Então, falou!